então esse aqui é o stone devidamente embaralhado fica bem legal e o primeiro passo que eu faço é ver que onde é que tem uma pecinha dessa de meio de duas cores pequeno essa peça de centro e encaixando as peças com as respectivas cores então eu vejo aqui uma que já esteja talvez uma peça encaixada mas aqui pelo jeito não tem nenhuma já com uma peça encaixada tem essa daqui eu já tenho duas verdes aqui perto né então eu faço assim encaixou né tem essa peça daqui também mas que é do outro lado vamos ver aqui se se encaixa não encaixou porque ela tem que rotacionar aqui vamos ver estou tendo dificuldade aqui de mexer na peça aqui e focar a câmera junto aqui encontrei né essa outra peça então preciso de uma verde tem aqui mas não não está no ângulo certo e aí Vamos lá. Aqui, ó. Rodando aí aleatoriamente consegui encaixar, né? E agora falta uma peça vermelha. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Aqui tem uma. Só que ela não está. Agora sim. Então fizemos a cruz. Ok? Feita a cruz aqui, vamos encaixar. Agora essas peças aqui usando aquele movimento número 1. Essa pecinha daqui já é a daqui. Só que ela não está orientada legal. Então, ó. A gente fazendo aqui, ó. A gente vê que encaixa assim, certo? Então, vamos fazer um movimento 1. Encaixou aqui. E trazemos para baixo. Aqui uma verde. Cadê? O triângulo verde está aqui. Triângulo amarelo. Então, como é que eu tiro esse triângulo amarelo daqui? Fazendo o movimento número 1. Então, levamos agora o triângulozinho amarelo. Ele encaixa aqui. Então, vamos fazer o movimento 1 com essa posição aqui. Encaixou. E trazemos para baixo. O outro triângulo verde aqui. Tem que vir para cá. Não é de um dos dois modos. Temos que fazer, então, duas vezes. Colocou, mas ele precisa ser girado. Então, vamos tirar. Quando a tira, ele já roda. Olha, ó. Está encaixado agora. Vamos colocar fazendo o movimento 1. Para frente, para cima, para trás e para baixo. Encaixou. Agora, aqui temos uma quina de três cores. Tem o verde e o vermelho. Essa daqui, ó. Verde e vermelho. Tem que encaixar aqui, ó. Vamos fazer o movimento número 1. Para frente, para cima. Para trás. Para baixo. Encaixou. Agora, a gente sabe que o centro, ele não muda, não mexe. Então, essas peças de centro, elas já estão no seu lugar, mas tem que ver. Quer dizer, está no lugar, mas não está, né? A gente sabe que essa daqui é aqui mesmo. Essa daqui é aqui. Agora, a gente tem que buscar o encaixe dela em relação à primeira camada. Então, aqui a gente já viu que está encaixadinho. Porque essa peça tem o vermelho, então o vermelho, esse aqui o branco também está aqui nessa parte de cima, que é a camada branca. Então, quando você encaixa uma, todas as outras já estão no seu lugar. Então, só vão precisar ser giradas, né? Essa aqui não, nem essa daqui. Então, agora nós vamos ter que colocar essa peça aqui, mas é a amarela. Está direitinho aqui, ó. Só que não é dessa cor. É a segunda camada, então, que nós vamos começar a fazer. Vou dar um stop aqui para poder não ficar um vídeo longo.